Senta na vara, te deixa uma olhada, faz um hit do apelão MC Boy Hugo, o apelão, apelão, copia aí ratão Muito, muito, muito lombradinha, ela viaja na homenagem Transa bem lombrada no quarto do meu apago Muito, muito experiente, faz o sinal com a mão Joga pra trás e pra frente, flexiona no botão Vai fuder muito lombrada, com Boy Hugo o apelão Senta na vara, te deixa uma olhada, muita piroca safada Me liga a noite toda pra fuder muito lombrada Foda ir lombrada, só tapar na tua cara Meio do fote, soca o pelo, tua pelam, te maltratas Foda ir lombrada, só tapar na tua cara Tua pelam, te maltratas Solta a tua pelam, te maltratas Pode lom, pode lom, pode lom, pode lombrada Fode lombrada, só dá pra na tua cara Me liga a noite toda, 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 toda Pra fuder muito lombrada Pra fuder muito lombrada Pra fuder, fuder, fuder Pelo, pelo de maldada Ninguém tá aguentando com ele não Pelo no beat Para Safada Muito lombradinha Ela viaja no homenagem Transa bem lombrada No quarto do meu aparelho Muito, muito experiente Faz o sinal com a mão Joga pra trás e pra frente Flexiona no botão Vai fuder muito lombrada Com o boy Hugo apelado Senta na vara, te deixa molhada Muita piroca safada Me liga a noite toda Pra fuder muito lombrada Foda lombrada, foda lombrada Só dá pra na tua cara Avento forte, só com o telão Tua pelão te maltrada Tua pelão te maltrada Foda lombrada, foda lombrada Só dá pra na tua cara Me liga a noite toda Toda, 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 pra fuder muito lombada Pra fuder, fuder, muito lombada Pra fuder, 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 pelo, pelo, que maldada Ninguém tá aguentando com ele não Ah, pelão no beat, para, safado